Enquanto eu corri, assim eu ia me chamar Enquanto eu corri a barca, me chamar Enquanto eu corri a barca, por minha cabeça não passava Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Vai, vai, vai Vai, vai, vai Treta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Música Por minha cabeça não passa Só, somente só Assim vou te chamar Assim você vai ser Só, só, somente só Assim vou te chamar Assim você vai ser Lá, lá, lá Lá, 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 lá Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou te chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou te chamar Assim você vai ser Eu ia te chamar E quando corre a marca? Eu ia te chamar E quando corre a marca? Eu ia te chamar E quando corre a marca? Eu ia te chamar E quando corre a marca? Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro E vem do Laban Vem do Aguane Sem lugar mais parar Ai, 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 a saudade Também é me matar Ai, 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 a saudade Também é me matar Eu sou um pássaro 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 A gente vai dar um pequeno intervalo aí